E o assunto do cafezinho de hoje é como fazer o Jardim Inverno dos seus sonhos. Está começando agora mais um Cafezinho com a Monique. Primeiramente você vai ter que definir se ele será coberto ou então aberto. Cobertura você poderá usar vidro ou então algum outro tipo de cobertura que mantenha essa presença da luminosidade, mas protegendo também da chuva. E o segundo ponto então você tem que dar sentido ao seu ambiente. Ele vai ser para decorar, ele vai ser para relaxar. Se for algum ambiente para você usufruir, para relaxar, então traga algumas poltronas, móveis externos, pense também na cobertura. Para você poder utilizar em vários momentos do dia, independente do tempo. E a terceira dica então é de decoração. Escolha uma das paredes para trazer algum revestimento de pedra ou então usar com madeira. Isso vai trazer um ar de aconchego e beleza para o seu ambiente. Nós já falamos do telhado, nós já falamos da parede. E agora então na quarta dica nós vamos trazer algumas ideias então para fazer o piso do seu Jardim Inverno. Nele você poderá utilizar deck ou então pedras ou então um gramado para concluir o chão do seu Jardim Inverno. E o quinto que eu gosto muito particularmente é a iluminação. Pensar em trazer luzes indiretas nos vasos ou então nos bancos atrás de arbustos. Isso tudo vai dar um charme para lá de especial para o seu jardim. E agora então vamos trazer elementos de decoração para o seu ambiente. Vamos trazer vasos, estátuas, fontes de água que combinam com o contexto e traz uma beleza especial para o seu ambiente. Gente, gostou das dicas? Semana que vem tem mais dicas e fica ligado no Cafezinho. Música 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 Música